e aí pessoal mais um vídeo para o nosso canal pessoal aqui no canal já temos já estou na off né mas eu vou fazer hoje para o jantar então eu quero mostrar para vocês de novo como eu faço aqui em casa tá bom então vamos lá eu vou usar aqui o contra filé eu piquei aqui ó mais ou menos ali tem um quilo de contra filé picadinho tá aqui eu tenho uma cebola inteira roxa uma cebola é da branca normal e tem aqui ó três dentes de alho picadinho aqui junto tá manteiga margarina vou usar essa não é manteiga margarina mostarda ketchup e creme culinário bom e tempero a gosto eu não coloquei aqui pessoal porque é o tempero vocês usam o que vocês quiserem aí tá se vocês fizerem tempero completo com salmês normal uma pimenta do reino eu vou usar um temperinho que eu costumo usar aqui vocês usa o que vocês é acostumado aí também bom por isso que eu não coloquei aqui junto eu vamos lá vamos primeiramente uma colher generosa de margarina e já pode jogando a cebola o cheiro tá muito bom bem muito bom mesmo eu acho que já tem umas duas receitas no instagram no canal mas como hoje eu tô fazendo de novo aqui para as crianças que eles gostam muito eu falei ah por que não gravar né vamos gravar então a nossa carne tá aqui vou descorrer ela aqui pessoal lembrando você pode fazer com a carne que você tiver aí tá uma carninha molinha se a carne não for molinha dá cozinhar antes e dá certo também tá ó dá uma refogadinha aqui a minha velha panelinha que eu só uso essa panela que eu gosto dela gente é muito bom vou colocar um pouquinho de azeite só para não queimar a margarina e aí pessoal tá gostando do dos vídeos com esse novo celular porque eu acho que a câmera agora e a voz melhorou bem né deixa aí nos comentários comentários se melhorou agora só falta um tripé pessoal se inscreva aí no canal tá botão vermelho aí aciona o sininho deixa aí bastante joinha e aí aumenta bastante e aí 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 o que eu vou colocar 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 uma colherzinha de orégano e aí vou colocar aqui colorau só dar uma corzinha e aqui a carne vai fritando junto com o semelho vou usar dois sabões de carne gente tem pessoas que não gostam de usar para ficar utilizado mas confesso não consigo ficar sem, eu amo e vamos usar também dois caldinhos aqui dois caldos de carne para dar um sabor e aqui eu vou fritando aqui não vai água agora não vou deixar fritar quando estiver bem fritinho eu mostro para vocês quando estiver já bem frito do jeito que eu quero tá bom? pessoal, olha como está ficando bonito ele vai soltando um pouquinho de água também já está bem molinho vou acrescentar aqui um pouco de água e vou deixar agora só com um agora já pode colocar o almoçado o ketchup e o creme de leite eu deixo para depois tem gente que gosta de champião gosto de tomar um cogumelo aqui em casa ninguém gosta por isso que eu não coloco e eu coloquei uma pitada de açafrão um pouquinho de tempero baiano uma pitadinha e uma pitada também de pimenta do reino agora eu vou deixar aqui cozinhar engrossar um pouquinho mais o paulo para a gente finalizar bem rápido bem rapidinho mesmo e aqui eu falei assim vou fazer então vou mostrar para eles novamente como que dá para fazer um prato bem simples e gostoso aqui já a carne já está bem cozidinha vou acrescentar agora o ketchup aproximadamente é uma 3 mulheres aqui de cada 3 de mostarda 3 de creme culinário eu faço a olho mesmo não é receita não é receita nenhuma não tá abaixei o aqui a carne já está bem molinha vou colocar aqui o creme culinário mexer aqui agora tem bastante caldo eu gosto assim gente bastante caldo e bastante carne vou experimentar o sal o sal já está bom pessoal apaguei o fogo já gente olha que beldade isso olha está bem cremoso essa cor essa cor é o açafrão e a mostarda tem gente que coloca molho de tomate também tem vez que eu coloco hoje eu não coloquei não teve necessidade porque eu compro a filé bem molinho para não tirar o sabor para não tirar o sabor da carne para a gente sentir o gosto da carne tá por isso não coloquei o molho de tomate então é isso eu vou montar um pratinho um pratinho para vocês verem pessoal montei o prato aqui ó tá aqui está um suquinho aqui de maracujá tá para acompanhar espero que goste essa é a nossa jantinha hoje de sexta-feira tá bom pessoal fica com Deus tá antes pessoal tá esquecendo deixa seu joinha aí se inscreve no canal é comenta bastante aí para o YouTube recomendar e ó tá vendo tá passando bem devagarzinho ó tá vendo não é gordureira não viu gente é porque é bastante tempera então vai parece assim ai parece que tá gorduroso não é é porque a margarina e o o azeite né e a a cremosidade do creme culinário pessoal então é isso fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau